Olá, no bate-papo de hoje eu converso com o secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costela. Deputado estadual eleito pelo MDB, ele nasceu em Guaporé, mas fez a carreira política em Esteio. Vamos falar um pouco sobre a carreira política, sobre outros assuntos, mas principalmente sobre estradas, portos e aeroportos, que interessa a todos nós e ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Fique conosco aqui no BATV e também confira o programa na íntegra nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. Muito obrigado pela sua sintonia todos os domingos aqui no BATV e também nas reprises ao longo da semana. A partir de agora com a gente o secretário Juvir Costela. Juvir Costela Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Secretário, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber aqui. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem contigo. Como é que foi trocar de pasta de turismo, lazer e esporte para logística e transportes em seis meses do estudo? O senhor voltou para a Assembleia nesse período, né? Verdade, Felipe. Na verdade, no início do mandato passado, comecei os dois primeiros anos como secretário de Turismo, Esporte e Lazer do Estado. Os últimos dois anos. Ah, essa senhora tinha, sim, porque aí teve o prefeito eleito. Parlamentar, exatamente. Quando, na verdade, o conselheiro postal foi para o Tribunal de Contas, reassumir a Assembleia Legislativa como deputado titular e agora esse novo desafio, né, Felipe? Como é que é a mudança? Jogar em duas posições tão diferentes? Turismo, esporte, lazer, agora logística e transporte? Sabe, Felipe, que na verdade eu sou muito movido por atitude e desafios. E óbvio que são duas passas totalmente diferentes, né, num processo de gestão diferenciado, hoje no logística e transporte do Estado do Rio do Sul, mas que tem muito a ver também com o turismo, porque afinal de contas, se nós tivermos boas estradas no Estado do Rio do Sul, proporcionando para que os turistas possam vir ao Estado do Rio do Sul, acaba incentivando num todo os polos regionais. Então, acho que podemos certamente contribuir muito, né, com o processo. O secretário de turismo, o senhor sofreu com as estradas gaúchas? Ah, sim, sofremos, sim, sofremos. Em algumas regiões, né, poderíamos elencar aqui, porque veja bem, nós temos no Estado do Rio do Sul uma cidade, né, que é conhecida não apenas nacionalmente, mas internacionalmente, Gramado. É a segunda cidade mais visitada, só perde para o Rio de Janeiro. Então, veja bem, ali ainda nós sofremos muito, mas se nós pegarmos, né, a região sul, a fronteira, né, se nós pegarmos a região missioneira, que agora amenizou um pouquinho as estradas, né, acelero mais a parte de cima, na Grande Santa Rosa. Então, se sofreu bastante. A própria região metropolitana, com a famosa ER-118. A gente perde turista em função dessa logística do Rio Grande do Sul. O senhor conhece bem o assunto, então? Sim, se perde, não tenho dúvida nenhuma, que a questão, claro, que há outros parâmetros também que acabam se envolvendo, não apenas as estradas, mas, em especial, sinalização, estrada, toda uma composição... Aeroportos, né? Aeroportos. Agora, com o fortalecimento dos aeroportos regionais, acaba intensificando o turismo. A questão de Santo Anjo, a questão de Passo Fundo. Agora, nós temos uma discussão aí do aeroporto Oliva, de Caxias. Então, há ainda empreendimentos a serem feitos. O Oliva sai nesse mandato do governador Eduardo Leite? Eu acredito que avança bastante. Ele está num processo, por determinação do governador Eduardo Leite, bastante avançado, de licenciamento, de aprovação. Acho que temos aí grande chance de avançarmos muito. Porque o governador vai dar uma dinâmica, não apenas a esse respeito, mas uma implementação, assim, de gestão com dinamismo, né? Até por jovialidade, quem sabe, uma forma diferente de ver algumas questões. Acredito que vamos avançar muito. Me diga o seguinte, nessa situação de Oliva, por exemplo, tem a situação do polo turístico, da região da Serra como um todo. Ali, a Branche de Caxias, Bento, Garibaldi, Carlos Barbosa, Farropilha, toda aquela região. Poderia, inclusive, fluir para Gramado, Canela, né? Seria mais próximo, no fim, do que sair de Porto Alegre. Mas essa situação, hoje, ela depende do quê? É governo do Estado, é ANAC, é governo federal? O que está faltando para deslanchar aquele aeroporto? Na verdade, Felipe, veja bem, a questão do aeroporto, ela começa por uma parceria entre governo federal e governo estadual. Mas ela acaba esbarrando também na questão da desocupação, na área que está ocupada, propriedade, né? São proprietários que têm que receber as suas indenizações, né? E há uma proposta, já, do governo, que a indenização, ela fica por parte do governo, do governo do Estado. Hoje, aí, na casa, é de 15, 20 milhões de reais, né? Para se há um investimento, né? Então, o que acaba proporcionando? O Estado do Rio Grande do Sul tem a sua parte, desde a parte ambiental, de licenciamento, né? Por intermédio da FEPAM, e o governo federal, obviamente, que trará a imparceria, né? De concessão, a abertura aqui, para que possa-se ter um investidor e quem vai investir. Vai ser privado aquele aeroporto. Sim, a concessão, né? A concessão é privada. Exatamente isso. Mas há uma parte, por intermédio do governo do Estado, para que se possa, lá na frente, Felipe, o investimento do Estado, ele tenha também o seu ressarcimento. Quando terá, por exemplo, o ganhador de quem será, quem terá a concessão, a este vai competir a devolução dos recursos do investimento do Estado do Rio Grande do Sul. Então, há uma compensação, por intermédio do futuro investidor. Então, eu acredito que vai sair. Acreditamos muito. A gente fala muito na questão do turismo. Eu falei na questão do turismo aqui, mas ali também toda a carga, né? Todo o aeroporto. Ali tem que ser um aeroporto de cargas para escoar a produção da serra, né? E não apenas um aeroporto regional, no sentido de localizar apenas para a serra, mas o que ele representa para o Estado do Rio Grande do Sul. Ele foca a região da serra, vinhedos, mas há toda uma questão de logística que vai proporcionar, obviamente, o desafogo, vamos dizer assim, de outros setores envolvidos. Inclusive das estradas da serra. Inclusive das estradas da serra. Por quê? Porque quando tem um aeroporto regional, tu acaba fazendo com que o investidor, o empresário, o turista, ele também faça esse deslocamento via, obviamente, aéreo, né? Bom, só para fechar essa questão de aeroportos. A gente falou recentemente no Rio Grande do Sul na construção de um segundo aeroporto para a região metropolitana, o aeroporto 20 de setembro. O Salgado Filho hoje está privatizado, né? Está abandonado aquele projeto por enquanto? Se parou de falar um pouco, vocês já retomaram uma questão nesse primeiro mês de governo ligado ao aeroporto 20 de setembro? Não, ainda não, Felipe. Na verdade, é a questão do aeroporto 20 de setembro, que na verdade esse, propriamente dito, é a questão aqui de Nova Santa Rita, dessa região, né? Porque há um foco principal do que os projetos que estão avançados, né? A questão de passo fundo, por exemplo, que é outro aeroporto, então, são aeroportos que já estão num patamar de viabilidade, de aprovação. Porque há também, por intermédio da ANAC, a viabilidade ou não. Porque o investidor não vai trazer, Felipe, para o estado do Rio Grande do Sul um investimento se não tiver retorno. E nós não poderemos ter, nesse aspecto, para que o contribuinte possa ter uma passagem onde não compensa, né? Porque há de ter aí uma evolução. Um equilíbrio. Um equilíbrio. Há de ter um equilíbrio para que se possa, na verdade, ter a sustentabilidade do investimento. Se não, não há como. É uma forma de concessão. Ninguém vai colocar, Felipe, uma concessão numa estrada sabendo que ele vai ter prejuízo. Pelo jeito, Passo Fundo está na sua mesa todo dia. Já o senhor falou duas vezes. Está de olho nesse aeroporto. Santo Ângelo, Passo Fundo, essa questão do aeroporto de Oliva e os demais aeroportos. Eu acho que se o estado puder avançar nesta questão dos aeroportos, o estado se desenvolve e acaba trazendo o desenvolvimento regional, intensifica. Nós temos a região sul, que é uma região que ela vai demandar de investimentos, começando pela questão da 116, que é uma obra do governo federal. Nós temos a questão da Ponte do Guaíba, que faz essa ligação, que está aí em belo andamento. Enfim, eu acho que há um conjunto de setores que vem num crescente e que o estado, por determinação do governador Eduardo Leite, certamente está focado nesses investimentos. A Ponte do Guaíba é uma obra federal, mas há uma preocupação com a Ponte do Guaíba dos pescadores, que estão dizendo que vai atrapalhar na chegada das ilhas ali, inclusive a passagem de barcos. A questão da ponte teria sido mal calculada. O governo do estado fez algum estudo sobre isso, contatou o Ministério da Infraestrutura em Brasília a respeito disso, tem algum olhar especial. É uma obra federal, mas como é uma obra importante para o Rio Grande do Sul? Na verdade, ela é uma obra federal, Felipe, mas, óbvio, ela é no estado do Rio Grande do Sul. Então, há essa parceria entre DENIT, Ministério de Logística e Transporte do Nível Federal. O próprio ministro esteve aqui, há alguns dias, assinando a questão da concessão, da duplicação, que se inicia lá na 101, na 290, com a concessão dos pedágios. Entra na 386, na duplicação, incluindo a 448 para a sua conservação. A ponte do Guaíba, ela é uma obra fundamental para o desenvolvimento da região sul, mas não basta a ponte do Guaíba se nós não tivermos também a continuidade da duplicação da 116, que ela é fundamental e nós costumamos ver, Felipe, não é apenas pelo fato da duplicação do que ela traz, de geração de emprego, renda, de crescimento da região, mas há uma coisa que ela supera isso, Felipe, que é a questão de segurança. Nós temos acidentes quase que diários ou semanais fatais. O quanto vale uma vida de um pai, de um filho, independente de quem quer que seja, esse não tem preço. Então, há uma questão de logística, sim, mas há uma questão de segurança. E a questão da ponte, ela está determinada. Ela não traz prejuízo para os pescadores, não, há toda uma questão de logística, ela já está determinada. Para você estar tranquila. Ela está tranquila essa situação, não temos dúvida nenhuma. Secretário, BR-116, o senhor falou aqui, é uma preocupação, a gente quer ir para a região sul do Estado, o governador Eduardo Leite vai querer viajar, é obra federal, mas é importante para o Estado. O senhor acredita no cumprimento de prazo, esse governo ainda vai ver a duplicação da 116? Felipe, essa obra da 116, ela demanda ainda um valor muito expressivo. Há por parte da bancada gaúcha e do governador Eduardo Leite, junto ao Ministério, já mencionado anteriormente por nós, que é uma questão de prioridade, sim. Ela é um investimento dela, é por intermédio do governo federal, é do governo federal. Agora, o governo federal tem dito que esta obra também é prioridade do governo, para a conclusão do Estado. Então, nós acreditamos que ela vai avançar muito. Eu tenho dito na Secretaria, Felipe, e vou fazer um parâmetro sobre a questão de 116 das obras do Estado. Nós vamos adotar, em parceria com as demais secretarias, a SGG, a Secretaria de Planejamento, O que é SGG? Secretaria Geral de Governo. Ah, tá bom. Vocês usam essas siglas de vocês, aí eu me mandando tudo. Quem está nos assistindo, não vai saber. Então, a Secretaria Geral de Governo, a de governança, fazenda, planejamento, para que possamos, toda obra, Felipe, que nós iniciarmos, ter início, meio e fim. Nós temos dito, e o governador Eduardo Leite tem nos orientado muito a respeito disso, vamos começar a obra, mas sabendo quando temos a previsão de concluí-la. Porque, senão, há o desperdício do investimento que é público. O cidadão percebe que tem obras no Estado, Felipe, que faz mais de 20 anos. É verdade. E que não sai. Muitas estão no papel. Muitas estão, como costumam dizer, na Batistaca. Está lá e não sai dali. Então, a 116 é uma obra prioridade? É uma obra prioridade. Agora, ela demanda de um volume de investimento. E que a bancada gaúcha, e o governador está propondo, inclusive, quem sabe, para que a bancada gaúcha possa pegar do seu orçamento de bancada, aquelas emendas de bancada, que é o recurso que o deputado tem disponível, para que possa, quem sabe, pegar esse recurso, e nós estamos levando como proposta, e investir na 116, para que a gente possa agilizar. Por exemplo, tem um trecho de TAPs, que é os 50 quilômetros, que o Exército, por determinação do governo, agora vai fazer. Mas é 50. Bom, mas esses 50 quilômetros é mais uma etapa que vai se concluir. Mas que a gente possa iniciar e concluir. Iniciar e concluir. Porque, senão, ela está toda ela em obra, e são pequenos trechos que se percebe que estão sendo concluídos. Então, acredito que nesses quatro anos do governador Eduardo Leite, se não tivermos a conclusão, que é difícil termos a conclusão, mas vai se perceber um avanço muito grande da sua duplicação. O pessoal lhe cobra muito, já que o senhor falou, nos 20 anos e tal, os governos do PMDB? O senhor é do MDB. Como é que é isso? O pessoal lhe cobra muito isso? Olha, isso aqui foi obra iniciada no governo... Simão. Simão. Brito. Brito. Sartori, vai terminar? O pessoal cobra muito isso? Veja bem, Felipe. Sabe que todo homem público, independente da função que o tenha, vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado, governador, ele tem uma missão e a nossa missão, e pego com o parâmetro a minha, hoje estou secretário de logística e transporte, nós sempre estamos numa função, delegada pela sociedade. Pois bem, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Se eu estou deputado, se eu estou secretário, eu tenho que fazer com que a sociedade perceba que nós estamos fazendo e buscando o que a sociedade tem como anseio. Ela perceba que o dinheiro que ela paga do imposto, o que ela devolve para o Estado, para voltar para ela em melhoria, saúde, educação, segurança, bem-estar, na questão social e nas estradas, para que ela possa ter a condição de ter o direito de ir e vir numa condição de segurança, para andar em passeio, para trabalho, enfim. Por isso que o amendo da produção, não importa em que sentido, nós temos que ter uma responsabilidade. Deixarmos a questão de MDB, de P, de S, não importa a questão partidária. A evolução partidária, ela afindou no dia da eleição. A posteriori, quando nós fomos convidados, ou nos foi delegada uma função, independente de governo, o foco é o mesmo, é servir a sociedade. Então nós somos cobrados, sim. Mas tu é MDB, você disputar uma eleição... Você disputar o segundo turno. O segundo turno. Como agora que tu vai estar no governo? O Estado é o mesmo. Continuo morando nele, convivendo com ele, e a minha responsabilidade continua sendo a mesma. Aliás, ela dobra, porque se nós formos reeleitos ou eleitos pela sociedade, tu acaba tendo a função de te dedicar a isso. Independente de questão partidária. Então eu estou a serviço da sociedade. Quando fui convocado pelo governador, quando fui indicado pela bancada, tenha sido pelo MDB, a minha responsabilidade é fazer o bem pelo meu Estado. E é esta a função que eu tenho procurado fazê-lo. O senhor não esperava o aumento da votação na proporção que aconteceu? O senhor foi suplente, assumiu o mandato, virou titular ao longo do último mandato, mas... Com crescimento. Com crescimento. Você sabe, Felipe, que esse crescimento talvez não deva somente a mim e não devo a mim. Há todo um conjunto de trabalho, sim, de disponibilidade, de estar sempre à disposição da sociedade, sim. De equipe técnica à minha volta, de assessoramento, de compartilhar comigo os momentos de dificuldade, de enfrentamento, né? Como se diz na boa gíria, na boa e na ruim. Mas o crescimento, em tese, ele me surpreende. Mas ao mesmo tempo, nós não percebemos. Eu não percebo. Mas as pessoas que estão na minha volta, na nossa volta, o grupo de trabalho, ele percebia, dizia, não, deputado, o senhor vai fazer uma votação maior do que a anterior. Pela disposição, pelo que o senhor tem feito, pela andança que o senhor... Eu ando muito no Estado. Para te terem uma ideia, em 2018, andei com a minha caminhonete quase 100 mil quilômetros em um ano. Uma média aí de 8 a 10 mil quilômetros por mês. Então, ando muito, percorro muito as estradas. Por isso que talvez eu conheça, Felipe, um pouco das estradas gaúchas. Xingava muito o seu companheiro de partido, José Ivo Sartori, mas xingava muito o governo Sartori. Pô, mas a estrada aqui... Ah, isso surgia bastante. Ah, e deputado... Ou o governo federal também, porque tem muitas... E agora, Felipe, não é mais assim, né? Agora eles olham para mim e dizem, ah, pois é, nós xingávamos o deputado. Agora nós vamos xingar o secretário, porque agora tem a incumbência de fazer a estrada. Mas eu acho que ela acaba se somando. Eu sou muito grato pela comunidade, pelo povo gaúcho, ter me dado a oportunidade de estar agora efetivamente no mandato, que estaria como deputado. Na verdade, sou o deputado, mas estou como secretário. O quarto deputado com maior índice de crescimento proporcional na Assembleia Legislativa, passando de 31 para 42 mil votos. Então, tu veja que aumentou... Uma eleição que normalmente as pessoas caíram, né? Diminuiu o número de votos, mesmo daqueles que foram reeleitos, né? Exatamente. Foram reeleitos com... Surpresa, Felipe. Veja bem, um dado, dos 55 parlamentares, 28 novos. 28 no primeiro mandato, mais de 50%. E dos 27 que ficaram, muita gente baixou a votação. Grande, a grande maioria reduziu a sua votação. Há uma forma também, eu tenho dito assim, inclusive com os meus colegas, independente de ter se elegido ou não, que a forma de fazer política, ela mudou. Não há mais política de gabinete. Não há mais política de celular e de discurso. Então, deixa eu falar... Tá cola fina aqui, né? Mas anda seguindo o piochado. Também gosto. A lei do tiro de laço é sua, né? É nossa. A lei do tiro de laço é minha, de minha autoria, já promulgada e sancionada no final do ano passado. Governador Sartori. Governador ainda. Governador ex, governador Sartori. Então, ela é... Eu gosto da piocha, gosto da lida, um pouquinho mais de dificuldade, em virtude de ter uma lesão na coluna aí alguns anos atrás. Mas eu gosto muito da lida do campo, eu gosto da montaria, da montada, do laço. Eu encontrei, inclusive, no governo de transição, lá na sede ainda, o governador, hoje o governador Eduardo Leis está usando, lá no PSDB, aqui no centro de Porto Alegre, de piocha. É verdade. Nós nos encontramos no gabinete de transição do governador Eduardo Leis, já ainda piochado. Como eu disse, piochadito, né? E para que a gente, neste momento, naquele dia, inclusive, nós tínhamos a sanção da lei, né? Juntamente com a Federação do Laço, com entidades envolvidas. Então, eu, quando posso... Quando vai para o interior, historiar uma obra, pode se encontrar o secretário de piocha? Pode, vai me encontrar seguido em algum rodeio, né? Participando de festividades, né? Porque, na verdade, a piocha, e não apenas a piocha, né? Mas o envolvimento nessa cultura, que é a cultura gaúcha, ela me atrai muito. Ela me cativa pelo meu falecido pai, né? Pelo ente de amigos e parentes, que ainda tem esta tradição enraizada, né? Eu vim de Iguaporé, né, Tietchan? Interior de Iguaporé. O senhor surgiu para nós aqui, né? Não conhecíamos o gerente da Caixa Econômica Estadual, o vereador de Iguaporé. A gente lembra do senhor como chefe de gabinete, o secretário Marco Alba, no governo Pia da Crúcios, né? Mas, ficou que lembra. O Costela é apelido? O Costela é sobrenome? Gosta muito de Costela? É italiano? Ficou aquela confusão no início? Ficou, Filipe. Sabe que alguns, pelo meu porte físico, você fala, mas tu, pô, Costela porque tu é magrino? É, não. Não, ela vem de uma origem italiana. É italiano? Meu nome é Juvir Costela, meu bisavô veio do norte da Itália, de Vicenza, o meu filho mais jovem, um menino de 29 anos, né, Filipe? Um menino, 29 anos. Uri. É, tem a dupla cidadania de italiana, né? Então, enfim, ela é um sobrenome. E acaba vinculando as pessoas me conhecem. Por Juvir, nem a patroa em casa sabe quem é. Costela, todo mundo sabe o endereço. A esposa chama de Costela? Costela. Na verdade, ela, como é esposa... Já conheceu também. Já conheceu como Costela. Eu vou fazer 36 anos de casado, né? Então, tem uma história aí de patroa, né? Dois filhos, né? Enraizado na cidade de Esteio, na Singuaporé, hoje município de Dois Lajados, lá no interior da linha Emília. Foi parar em Esteio, em função da Caixa Econômica Estadual ou já estava lá antes? Não, já estava. Meus pais vieram como agricultores para a cidade de Esteio, com o famoso moinho, né? Onde se tinha o moinho de milho. Tu é muito jovem, Felipe. Eu não tenho essa noção. Mas, não, até jovem. O moinho de milho, né? Onde se fazia a farinha, a quirela, o milho. E lá se iniciou, na verdade, a minha história, na minha juventude, na adolescência. E já com praticamente 50 anos de cidade de Esteio. Certo. Então, meio piazito mesmo. Piazito, gurisote. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, vou antecipar o intervalo comercial para, no segundo bloco, a gente conversar apenas sobre estradas e portos. Porque, afinal de contas, estou com o secretário de logística do Rio Grande do Sul. A gente quer saber exatamente o que vai acontecer em termos de estradas do Rio Grande do Sul. serão privatizadas, serão mantidas estaduais, o que vem por aí em termos de obra, quais serão duplicadas. Tem muito trabalho pela frente. Comigo, no bate-papo desta semana, Juvir Costela, secretário de logística e transporte do Rio Grande do Sul. Um rápido intervalo. A gente volta em instantes aqui no BATV e também nas nossas redes sociais. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Bate-papo desta semana, conversando com o secretário de logística e transporte do Rio Grande do Sul, deputado estadual, Juvir Costela. Estradas, o que vem por aí em termos de estradas, um estado que está quebrado, não tem dinheiro para obras. Quais são as obras que o senhor acertou, vai fazer com dinheiro do estado? Na verdade. Quem que o secretário Marco Aurélio, o governador Eduardo Itá, essa aqui, vamos concluir. Vamos lá. Quem que tem dinheiro aí? Na verdade, Felipe, há todo um processo de gestão inicial de governo. Há um decreto do governador de redução de gastos, de custeio, para que se faça uma redução de 25%. Nós, na secretaria, estamos fazendo um planejamento que entra a IDAE, EGR, a questão dos portos, aeroportos, para que se possa fazer um processo de gestão e saber aonde nós podemos cortar gastos. Para te terem uma ideia, a secretaria de logística e transporte, ela sairá do prédio aonde nós estamos localizados, que é no sétimo andar do centro administrativo, e vamos para o Dair, no décimo segundo e décimo terceiro. O Dair é um prédio maravilhoso, grande e virou um elefante branco, né? É, mas a nossa secretaria de logística e transporte, num médio curto espaço de tempo, estará atendendo o prédio do Dair e com as suas vinculadas, Felipe. Por quê? Para que se possa ocupar o espaço da secretaria e das suas vinculadas hoje no centro administrativo e lá se abrir para outras secretarias que pagam aluguel e venham ocupar este espaço, ou seja, sobrando recursos para investimento. Porque o Dair, para quem não lembra, na década de 70 e 80, era o grande departamento autônomo de estradas e rodagem do Rio Grande do Sul, poderoso o Dair, era um cargo de nível de secretário de Estado, quem ocupava a direção geral do Dair. O Dair foi perdendo força, foi perdendo força, as contratações de outras empresas para fazer as obras foram tirando força do Dair. O Dair, aquele prédio ficou ali. Verdade. Hoje vocês vão colocar ali, vocês vão colocar a Secretaria de Logística e Transporte, EGR, Dair, o que mais ali? Exatamente. Dair. Os portos. Os portos. E o aeroporto. Sim. São departamentos, na verdade. O departamento autônomo. É, porque os portos, na verdade, nós temos lá Rio Grande. Sim, sim, sim. E a questão diferenciada. Mas as vinculadas, como tu dissesse, a EGR, a questão hoje dos aeroportos, então essas questões... Vai tudo para o prédio aqui na Borja de Medeiros, que é aqui do lado. Aqui do lado, tudo na Borja de Medeiros, para que se possa ter, além das suas vinculadas com o processo de gestão diferenciado, com mais dinamismo, porque tu estás trabalhando com as entidades e tu pode fazer um processo de gestão reduzindo o gasto, desde o pessoal, em todos os sentidos. Água, luz, telefone, veículo, enfim, há todo um processo de gestão. Tem uma ideia de quanto será economizado com isso já? Olha, só de aluguel num processo que sai a SEMA, de um prédio que está na Borja de Medeiros, indo para a Secretaria, 300 mil reais por mês, quase 4 milhões por ano. Vamos de novo. SEMA é a Secretaria de Meio Ambiente. Ah, Felipe, para nós é naturalidade. Claro, é. Secretaria de Meio Ambiente paga hoje, no seu aluguel, próximo a 300 mil reais por mês de aluguel. Isso o governador determinou, o governador Eduardo Leite, para que faça essa transferência e passe a se economizar 300 mil reais por mês. Num gesto. Tirar a Secretaria de Logística e Infraestrutura, DAE, Secretaria de Meio Ambiente, vem para a pasta do andar de onde está a Secretaria, quase 300 mil reais por mês. Fora a EGR, que se inclui aí, que também vai para o DAE, aproximadamente mais 50 mil reais que se economiza. A EGR será privatizada nesse governo? Você sabe, Felipe, que o governador Eduardo Leite... A empresa gaúcha de rodovias. Sim, ah, claro isso. A empresa gaúcha de rodovias. Na verdade, o governador Eduardo Leite tem dito que nós temos que discutir o papel da EGR, porque ela é uma empresa também pública e que faz a gestão e gerencia 14 praças de pedágio no Estado do Rio do Sul. Se é competência do Estado do Rio do Sul cuidar de pedágio, a minha avaliação, não. Mas, óbvio, o governador, há toda uma questão técnica sendo analisada, né, porque não basta apenas fechar a EGR. Quem vai cuidar disso? Vamos com a iniciativa privada, que eu defendo, para que possa-se ter as concessões das estradas e o investidor possa investir na melhoria, na duplicação das estradas gaúchas. Sim, nós defendemos isso. O próprio governador tem dito que é importante compartilharmos abrindo o capital, entre aspas, para que a iniciativa privada possa investir no Estado do Rio do Sul e ter, obviamente, médio e longo prazo, também o seu retorno. Sim, nós entendemos que sim. Por que não? Por que não termos a concessão como o governo federal fez na 386, na sua duplicação? Por que nós vamos pegarmos, por exemplo, o governador tem dito, o Eduardo Leite, a questão da 287, a questão da 324. Por que não? Dois exemplos, né? Para que não abrir, para que o investidor faça esta obra? Secretário, deixa eu dizer um seguinte para o senhor, porque como eu defendi muito na época que as pessoas não entendiam, existia um plano pronto no governo Ieda Cruz, coincidentemente, Eduardo Leite, coincidência ou não, ele é PSDB, um plano de duplicação das estradas estaduais com concessão dessas estradas para a iniciativa privada. Foi um tumulto final de governo Ieda Cruz. O plano é bom, eu li aquele plano, o plano, aquele plano está aí, vocês pretendem usar aquele plano, porque as estradas do Rio Grande do Sul precisam ser duplicadas e aquele plano é exemplo do que era também elogiável, o governo Lula naquela época, reduzia o preço da tarifa, era a tarifa mais baixa com duplicação, aquele plano está aí. Pode ser aquilo a partida de vocês, o ponto de partida? Tu tem razão, Felipe, nós temos aí não apenas esse, como outros também que podem ser utilizados, e nós temos um projeto que foi contratado também, que nesses dias está sendo entregue ao governador Eduardo Leite, que é por intermédio da empresa KPMG, um estudo das rodovias do Estado do Rio Grande do Sul, para que se possa ter um planejamento da situação das estradas do Estado do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, quais as estradas que poderão ser abertas, quem sabe, para uma concessão. Por quê? Quanto for fazer uma concessão de qualquer que seja a rodovia ou a estrada, a RS, na verdade, a RS porque ela é estadualizada, porque ela é de responsabilidade do Estado, o investidor, ele terá que ter um cálculo de quanto terá que investir e que tempo para que ele tenha o retorno. Por quê? Porque a concessão, muitas vezes, ela se dava por 15 anos, por 20 anos. Quanto menor o prazo da concessão para que a empresa faça o gerenciamento e a simplificação e a conservação dessa rodovia, maior a tarifa. Se tu esticar o tempo para 30, 40 anos da concessão, ela reduz a tarifa. Por quê? A médio e longo prazo, a empresa estará não apenas fazendo a recuperação do seu investimento, como também, óbvio, que o seu lucro, vamos dizer assim, a lucro, exatamente, ela vai ter retorno. Então, a concessão do governo federal, pego como exemplo de novo, da 386, é 30 mais 10, 40 anos. E eles vão duplicar 386 para que tenhamos em algumas, é a resta do Estado do Rio do Sul. A melhoria, o investimento e a duplicação, ela também tem que se dar a médio e longo prazo. Aquele era um bom plano, aquele plano não passou na Assembleia Legislativa, porque foi um tumulto, o final, segunda metade do governo Ieda. E ali tinha uma questão ideológica que não deveria ter, porque era um plano guardado, as proporções, tinha diferença, mas era muito semelhante ao que estava sendo aplicado em nível federal. Ele guardava muita semelhança, o plano era muito bom. Toda vez, Felipe, que tu falar em concessão de estrada, o contribuinte, o primeiro aspecto que tem, vou ter que pagar de novo, vou pagar pedágio. Então, não é o contrário ao pedágio. O que nós queremos discutir, na verdade, é o valor do pedágio. É qual é o valor justo que contribui em ti. Ele não se importa em pagar o pedágio. O que é injusto é quando se paga um pedágio abusivo, que eu considero abusivo. Muitas vezes tu vai enfrentar um pedágio como os termos, 3,70, 4, 5 reais, mas tu anda com a estrada com segurança, em qualquer socorro, até num pneu furado que tu tenha, em qualquer pane elétrica que tu tenha, tu vai estar com a família, por exemplo, ou a passeio, ou a trabalho, tu tem a segurança da estrada. Além de ter, obviamente, uma estrada qualificada, bem sinalizada. E não tem como o Estado cuidar hoje, Felipe, de quase 7 mil quilômetros de estradas no Estado do Rio do Sul. Tem estrada que pode ser privatizada, pode ser concedida, tem estrada que não pode. Sim. Quanto tempo você define exatamente esse mapa de concessão? O governador Eduardo Leite tem dito já que nesse primeiro semestre, há um estudo de, quem sabe, já se buscar viabilidade, para que possamos, junto à Assembleia, junto também, que demanda essa aprovação, que demanda toda essa questão de concessão, que demanda, quem sabe, algumas alterações de leis a nível de governo estadual, para que se possa, quem sabe, já no primeiro semestre, se buscar algumas estradas, e, aliás, uma delas, como já mencionei, em especial, quem sabe, aqui a 287, a 324 e outras, que já estão em estudo pela equipe técnica do governo, para, quem sabe, num curto espaço de tempo, já começar a pensar em se fazer concessão de estradas aqui no Estado do Rio do Sul. Curto espaço é 31 de dezembro desse ano, tem estrada concedida? Ah, com certeza, esse é o objetivo. Para mim, isso já é quase longo, e o governador é muito dinâmico. Então, quanto é que é curto? Para mim, curto é semestre. Semestre? Semestre. Aliás, para mim, curto, o ideal seria amanhã. Mas, óbvio, há todo um trâmite legal. Na Assembleia não falta nada? Ou falta alguma coisa? Na Assembleia, algumas questões que temos que tratar ainda, sobre questão de leis, quem sabe, que teremos que ter. Por exemplo, estatais, mudanças de estruturas, ainda que se trata a Assembleia. Mas, hoje, o governo, nessa questão, o governo está tranquilo, não é? Acredito que sim. O governo tem esses 40 votos aí? Eu acho que, veja bem, Felipe, se tu me permitir, eu acho que nem é a questão da quantidade de votos. Há, por parte da sua totalidade da Assembleia Legislativa, a consciência de que o parlamento, ele tem que fazer parte das mudanças. Tem que se debater, discutir, e isso não quer dizer que todo mundo tem que ser a favor ou contra. Mas, proporcionar ao parlamento gaúcho o debate, franco, aberto, sabendo o resultado, o que trará, ou de prejuízo ou de benefício. Porque, então, obviamente, cada parlamentar decida pelo seu voto. Aliás, ele tem lá a sua representatividade, que são os seus eleitores. Mas, não tenho dúvida nenhuma que o parlamento gaúcho, hoje, na sua totalidade, busca o bem do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor pode me dizer assim, o senhor está aqui como secretário e tal. Não, o meu eleitor quer isso. Sim. Mas, efetivamente, quando vocês foram pedir votos na eleição passada, o eleitor comentava, o senhor não sabia ainda que ia ser secretário de Logística e Transportes. O eleitor comentava isso? Ou o eleitor falava de corrupção, que era um tema que estava na moda, estava em alta, segue em alta, mas era o tema da eleição, principalmente em nível federal, saúde, segurança e educação. O eleitor falava de logística com vocês? Ele falava de estradas, mais especificamente a questão das estradas. Porque nós estamos no século XXI, Felipe, e nós temos ainda municípios que não têm os seus acessos municipais. E o acesso municipal, para qualquer município que seja do Estado do Rio Grande do Sul, ele traz não apenas o desenvolvimento, o crescimento, o investimento do município, para que ele possa, volta a dizer, ter uma estrada, no mínimo, em condições, para que ele possa fazer o escoamento da produção, para que ele possa trazer emprego e renda para a sua cidade, além da autoestima. Tu veja bem, tu entra num município que vai fazer 20, 30 quilômetros de chão batido, para chegar na estrada, Felipe. Tu imagina um momento de um transporte de um paciente em emergência, por exemplo, de ambulância, e tem que fazer um trajeto de 30, um, por exemplo, de 62 quilômetros, que nem garuchos. São 62 quilômetros, Felipe, de chão batido, de pedra, de uma instabilidade enorme para quem está dentro deste veículo, inclusive de segurança. E claro, tem outros municípios que é 4, 5, 6, 8, 10. Então as pessoas nos cobravam isso, mas também falavam muito de segurança, segurança, de saúde, de educação, que eu acho que o Estado foca nisso. Ele foca na questão do desenvolvimento por intermédio da estrada? Sim, é fundamental. O investidor, o empresário, aquele que produz, que gera riqueza, mas ela é fundamental junto com essas questões de nós ter uma segurança, ter educação, a questão social de inclusão, de proporcionar o primeiro emprego, a geração do emprego, dos mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, de pais de família que não tem mais que fazer a sustentabilidade da sua família, do jovem que se forma numa faculdade e não está achando o emprego, a oportunidade do emprego para também se manter. Enfim, há uma questão aí que são prioridades. E o governador Eduardo Leite tem focado nisso, traçando aqui 4, 5 elementos, prioridades para o governo do Estado. O senhor vai fazer uma pergunta que o Daniel Escola fez em uma entrevista para a Zero Hora. Ele usou o termo estigma. O senhor vai terminar, ainda sobre estradas. Tem estrada da morte, tem curva da morte nas estradas do Rio Grande do Sul. O senhor vai terminar com esses estigmas? Estamos focados nisso. Nos dias de ontem e estes dias que estamos à frente da Secretaria, pontuamos algumas questões que são fundamentais. fazer com que as pessoas percebam que está melhorando. E fazer com que, se nesse período que eu estiver à frente da Secretaria, que não sei qual será o tempo, essa determinação é do governador Eduardo Leite, que eu possa perceber que valeu a pena. Conseguimos salvar uma vida. Já valeu a pena. Isto é fundamental. E para que possamos ter este foco de salvar uma vida, só há uma condição. Ela tem que ter uma conscientização do condutor? Tem que ter, mas ele não é o único responsável. A estrada, a condição, a segurança, sinalização, enfim, há um conjunto todo. E é verdadeiro, sim. Nós temos que focar na condição de estrada. Terminar aí com algumas questões de estigmas que nós temos em algumas rodovias do estado do Rio Grande do Sul. Por que estrada da morte? Com certeza é porque perdemos muitas vidas nessas estradas. Então elas são pontuais, são trajetos. Trajetos, ou é na curva, ou é pelo buraco, ou é pelo desnível de pista, ou é pela falta da terceira faixa. Enfim, nós estamos focados nessa questão. E não é um foco apenas do secretário. É um foco do governo. É uma determinação de governo. É um projeto de estado que compõe demais colegas que têm o mesmo objetivo. Porque quem paga é a sociedade. Em termos de região metropolitana, a principal obra é a RS118? Sem sombra de dúvida. A RS118 de mais de duas décadas. Olha, muitos falam em 12 meses. Eu gosto de trabalhar com prazo quando eu sei a demanda do recurso. Se nós temos o recurso, nós podemos trabalhar com o prazo. Se a demanda de recurso ainda não está totalmente definida, pela situação da crise financeira do estado, é verdade, Felipe. Mas eu não posso ficar na secretaria sendo queixoso. Falta recurso, falta recurso. Porque tu me perguntaria, Felipe, e a sociedade. Tá, mas o que o senhor está fazendo para obter o recurso? Então, o problema está sobre a mesa. E nós estamos trabalhando para exatamente ter o recurso. E dentro desse recurso, nós focamos a RS num prazo máximo. Esticando o prazo. 2020. Este é o prazo. Mas se puder terminar em 2019, vamos terminar. Mas não há como... Vamos lá, 2020 vai até 31 de dezembro de 2020. Mas pode ser janeiro. Pois é. Pode ser janeiro. 2020 vai de 1º de janeiro a 38. Dá para arredondar esse número? Mas, Felipe, os teus telespectadores vão certamente, além de estar nos acompanhando, vão te cobrar e me cobrar, né? Se eu disser 31 de dezembro de 2019. Perfeito, claro. Eu volto aqui, se eu me engano. Não tenho dúvida. Está gravado. E aí? O governador Eduardo Leite tem entre as prioridades a RS118. Ela tem prioridade. A RS116 que vai para Pelotas. Que vai para Pelotas. Ah, está certo. Porque é uma das obras que, veja bem, que está em nossa mente e que sabemos que devem trabalhar. Entre todas as vias do Estado. Mas a RS118, ela está na prioridade. Se nós conseguirmos equilibrar as finanças do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, o governador tem como limite também a questão da folha de pagamento, no ano de 2019, proporcionar que o servidor receba o seu salário, a integralidade em determinado dia do mês. Perfeito. Nós temos como foco saúde, o equilíbrio da questão da saúde junto aos hospitais, né? Das demandas que permanecem do repasse para os hospitais. Nós temos a questão das estradas e de muitos que estão a receber ainda de demandas que ficaram empenhadas e não liquidadas. Nós temos obras que estão em um ritmo talvez não tão acelerado. RS118. Ela está numa continuidade. O foco é 2019 nós entregarmos. Mas veja bem, a RS118, ela demanda ainda aproximadamente 90 milhões de reais para a sua conclusão. Quase 100 milhões de reais. Se nós tivermos os 100 milhões de reais, eu posso te garantir, nós terminamos ela em 2019. Ela concluída, permanece estatal, permanece em poder do Estado, ela vai ser concedida? Qual é a visão que o senhor tem a respeito disso? Porque afinal de contas é uma obra que demorou, é uma obra que colocou recursos do Estado, passa para concessão privada, para manutenção e outras obras? Ela demanda também, vai demandar um estudo técnico. Porque a RS118, ela é um pouco diferenciada das demais. Por quê? Na sua extensão, a grande maioria, se não a totalidade, são de empreendimentos industriais, comerciais. E aí veja bem, como é que o empresário ou o cidadão que está lá, que tem o seu comércio, a sua empresa, o trabalhador, ele vai sair do portão da sua empresa, vai entrar na RS118, vai pagar a pedágio para rodar um quilômetro. Ou seja, ele vai para casa almoçar, ele vai para casa final de horário, ou ele vem de manhã para o seu trabalho. Então, na minha análise, obviamente que ela não é técnica, apenas política, dificilmente teríamos... A RS118 será privada? Dificilmente. Ela poderia estar, quem sabe, num processo de concessão, para a sua manutenção e conservação, mas num pacote junto, como foi feito na 448. A 448, que é a da Grande Porto Alegre, ela não terá pedágio, mas ela está no pacote do pedágio da 290, da 386 e da 101. Por quê? Porque este pedágio fará a conservação da 448. No entanto, a 118, quem sabe, num futuro pedágio, se tiver, numa região, quem sabe ela pode ser incluída para a conservação. Mas, análise política, não técnica, acredito que não teremos pedágio na 1009. Um documento em relação a isso. É o que aconteceu, e a frase era de um governador do PMDB na época, hoje o MDB, depois ele saiu do partido, Antônio Brito, que ele prometia juntar carne de pescoço e filé. E acabou não acontecendo porque os polos foram proibidos no Rio Grande do Sul. Não conseguia se fazer esses grandes polos. Então, você consegue fazer pontualmente. 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 Exato. É esse cuidado que tem que se ter. Tu vai fazer ele pontual, mas muitas vezes regionalmente. Então, tem que se ter esse cuidado. Porque, ver bem, o entorno da ERE 118, qual é a outra estrada que nós temos? A 116, que leva para ela Sapucaia, Esteio, Canoas, leva ela. A 290, que já está pedagiada, não vai dificilmente, porque se tu incluir a 118 em tese no pedágio da 290, quem paga é quem anda na 290 e não quem está andando na 118. Por isso que eu acho muito difícil, para não descartar na totalidade, mas é muito difícil termos pedágio na 118. Até porque a obra da 118, com o novo sistema de concreto, a durabilidade, a vida dela, ela se dá certamente por no mínimo 20, 30 anos. O preço é mais baixo de manutenção, nesse caso. Exatamente, porque ela não é asfalto. As laterais, as terceiras faixas ou as quartas faixas, porque, na verdade, é duas mãos, ela é duplicada e mais as vias paralelas. Esta é do asfalto, mas ela em si é concreto. Então, a durabilidade é muito maior. A vida útil dela é bem maior. Para fechar um assunto com relação a municípios. Vários municípios não têm acesso asfáltico no Rio Grande do Sul em 2019. Verdade. Vocês conseguem prometer acesso asfáltico nos próximos quatro anos a todos os municípios do Rio Grande do Sul? A todos não, Felipe, mas o governador Eduardo... Ainda vamos continuar com municípios sem acesso asfáltico. Felipe, nós temos aí aproximadamente 60 municípios sem os acessos municipais. Se nós pegarmos, vou pegar um de novo, se tu me permite, Felipe, Garruchos. 62 quilômetros. Foi o que me lembrou. Foi o que me lembrou. Isso, 62 quilômetros. Ah, eu não sou engenheiro técnico, mas tenho, obviamente, um pouco de conhecimento. E agora, muito mais me aprofundando também pela obrigação de ter um pouco mais de conhecimento, mas muito bem assessorado pelas equipes técnicas, por engenheiros técnicos das áreas, porque eu não tenho constrangimento em dizer, não sei, mas vou me interar do assunto e vou buscar informação. É buscar conhecimento. E costumo dizer, para mim, ter o conhecimento, eu tenho que estar acompanhado do Felipe, de quem tem o conhecimento, das pessoas técnicas que têm o conhecimento. Aonde eu quero chegar? Um acesso desses de Garruchos, ele deve custar na casa de 80 milhões de reais. Um acesso de Garruchos. 80 milhões. Mas... Falou um pouco de 100 milhões para uma obra como a RS-118. Veja bem. E um acesso deve custar na casa de 80 milhões. Não menos de 60 milhões de reais. Por que eu digo isso? Mas se nós tivéssemos começado este acesso, como faz o prefeito que esteve lá me visitando na secretaria, que se cada governador tivesse, Felipe, lá naquela década iniciado, ou do Simão, ou do Brito, não importa quem, feito 2 quilômetros por ano, hoje o prefeito teria o seu acesso. Então, os acessos mais distantes, sejam eles de 60, ou de 20, ou de 30, que sejam feitos em etapas. Ele faz de 2, faz de 4, faz de 5, faz de 5, faz e conclui. É essa a ideia. Esta é a ideia. Eu tenho dito isso aos prefeitos, e o governador Eduardo Leite tem defendido bastante, porque nós temos acessos curtos, 4, 6, 7, que estão em fase de conclusão e adotamos por regra. Termina o que já começaram. Isto é regra, senão haverá desperdício de dinheiro público. Mas os restantes, conforme nós vamos ter o recurso, faz etapa. Em vez de fazer 20 quilômetros, faz 2, Felipe, entrega para a sociedade. Porque ela vai perceber que nós, o cidadão, o homem público, o governo, também está preocupada com ela, dando, quem sabe, uma condição. Mas a ideia é bem clara. Você já falou duas vezes isso, início, meio e fim. Início, meio e fim. Mas quando se faz o início... Não, o sujeito começa lá, olha, aqui são 20 quilômetros, ah, fiz 2. Bom, o sujeito anda 2 quilômetros bem, no terceiro quilômetro já está xingando de novo todo mundo. Mas quem sabe isso no primeiro ano. Quem sabe no segundo faz mais 2. No terceiro, mais 2. Por que daí, no médio, ou quem sabe não tão longo o espaço, ele tem o acesso concluído? Por quê? Porque se nós não iniciarmos por etapa, muitas vezes se abre o acesso municipal, se bota em obra. Quer ver? R.A.118. Começou há mais de 20 anos esta obra. E está lá, ainda não concluído. Se tivesse feito, na minha avaliação, quem sabe por trechos, a R.A.118 já teria concluído. Por trechos. Cada um fez feito um trecho. Pois bem, no acesso, se nós fizermos em trechos, 4 quilômetros, 2, eu não estou aqui criando limite de trecho. Mas quando a obra é muito extensa, não dá para te abrir a obra na extensão da sua totalidade. Não tem como tu pegar um acesso de 30 quilômetros e iniciar a obra do início ao fim, porque tu vai dificultar, não apenas a trafegabilidade da via, como muitas vezes tu vai fazer um investimento, falta o recurso, aquele investimento que tu fiz de compactação de solo, de melhoria do solo, com as interpéries do tempo, ele vai para o ralo. Tu botou dinheiro fora. Então, faz um curto espaço e conclui. Faz e conclui. E tu vai entregando para a sociedade. Falamos de aeroportos, falamos de estradas. Portos. Eu estou cansado de ouvir a história que o Rio Grande do Sul tem lagos, lagoas, rios, navegáveis. E vejo muito pouca carga passando por esses lagos, lagoas e rios. Tem algum plano específico para o transporte lacustre, fluvial no Rio Grande do Sul? Sim, volto a dizer, o governador Eduardo Leite é um dos focos, até não apenas pelo compromisso região sul, porque muitas vezes as pessoas comentam que o governador Eduardo Leite é da região sul, e é verdadeiro. E não é por isso que vai se deixar de fazer o atendimento de outras regiões por aqui ou acolá de onde tu demanda a tua família ou a tua estada. O governador Eduardo Leite tem dito, ele tem compromisso, é o estado, é um estadista. Mas a região sul tem uma questão que é o porto de Rio Grande. E que este porto, ele tem que ser melhor aproveitado. Há investimentos, e eu tenho dito, se nós não atrapalharmos os investidores, Felipe, dos portos, o estado já está fazendo o bem. Porque nós não temos a dificuldade do investidor. O estado não pode atrapalhar o investidor, dar condição para que ele invista. Por exemplo, nós temos a questão do famoso calado. Talvez a gente diga, para quem está nos assistindo, calado é a profundidade. É o calado do navio que tem que ter uma determinada profundidade. Nós tínhamos a questão da dragagem do canal, que já está resolvida, lá por intermédio da superintendência, com o Ministério Público, com o FEPAM, com o Meio Ambiente e tal. Enfim, sendo feita a dragagem, o aprofundamento de onde passa o navio, para que as pessoas possam ter a sua carga máxima. Por quê? Quando nós recebemos aqui os cargueiros que trazem para cá, ou vêm buscar os grãos, seja a soja, milho, enfim, o escoamento da produção, o navio não poderia estar na sua carga máxima. Ou seja, todo mundo perde. Ao invés de estar com determinado número de tonelagem, ele vai com meia carga, então é meio lucro, é meio prejuízo, é tudo meio. Ninguém ganha na sua totalidade. O que dobra é o custo. O que dobra é o custo. Por quê? Se você tem uma carga determinada e você não completa essa carga, o seu custo é maior. Quanto maior a carga, menor o custo. Falar de Rio Grande, a gente sempre lembra portos do Rio Grande, mas sempre os pequenos portos. Porto Alegre, Estrela, Lagiado, Gravataí, que é a temporada... O Rio Gravataí e tantos outros, como é que circunda. Então há toda uma logística sendo trabalhada pelo superintendente, pela secretaria e pelas secretarias envolvidas, para que possamos cada vez mais aprimorar esta questão da utilização. Porque se nós aproveitarmos a questão dos nossos rios, e como tu disser, são tantos, e quantos estados gostariam de ter o que nós temos? Se nós conseguirmos aprofundar dentro de um estudo que está sendo elaborado, para que se possa aproveitar melhor as hidrovias, nós vamos com isso também ter uma melhoria de onde? Nós vamos melhorar as rodovias. Porque se tu tira carga da rodovia e bota para a hidrovia, tu também cria um fluxo melhor aqui e uma qualidade melhor e baixa o custo. O custo, para que tenha uma ideia, do transporte rodoviário para a hidrovia, ela chega a chegar na casa de quatro a cinco vezes menor. Então, ganha todo mundo. Porque se eu tiver na produção um custo menor, automaticamente o cidadão vai pagar menos. Então, o Estado do Rio Grande do Sul busca também investimento. Não só na hidrovia, me permite, quero incluir uma outra coisa. Ferrovia. Pois era a minha última pergunta. Ferrovia, só que aí a ferrovia, junto ao governo federal, ela demanda do investimento e já é bem maior. Então, vamos por etapa. Mas o que vocês têm no foco de ferrovia? O que vocês querem de investimento do governo federal? Pois é, veja bem, nós estamos aí junto ao governo federal, junto à DENIT, junto ao Ministério de Infraestrutura, também pensando de que forma nós podemos melhorar o pouco de ferrovia que ainda nós temos. Quem sabe para que o governo possa disponibilizar também para nós, para o governo do Estado, em cima de um projeto, principalmente determinado da região, para que se utilize a ferrovia. Qual região? A gente pode pegar, por exemplo, a região missioneira, mais de cima, né? Trazendo toda ela para a região sul. E aproveitando também toda a região aqui da serra, toda essa região que pode ainda se ter esse aproveitamento. Então, eu acredito que o estudo técnico elaborado pelas secretarias é que vai criar o diagnóstico de investimento, porque o investidor... Mas esse é investimento do governo federal? Do governo federal. Rodovia, ferrovia, governo federal. Rodovia estaduais, governo do Estado. Ferrovia, nós teremos que ter a parceria do governo federal. Vamos só para fechar, falta um minuto para fechar o programa. RS-118, cobro do senhor até 31 de dezembro de 2020. Voltamos a falar até lá. Início das concessões no Rio Grande do Sul de estradas, ainda esse semestre. Esse é o objetivo. Qual é a primeira estrada? Não a primeira, mas citei dois exemplos, 287 e 324. Tá. Aeroportos, Passo Fundo é o primeiro, é o da lista? Santo Ângelo, já está em fase bem de conclusão. Santo Ângelo e Passo Fundo. Isso. Oliva fica para mais adiante, 20 de setembro não está na mira agora. Oliva nos licenciamentos já, devemos ter notícias aí, também nesse semestre. Então, tá bem. Acho que a gente pode voltar a conversar com o senhor no fim do ano e ver o que encontrou. Com certeza, Felipe. Muito obrigado ao senhor. Eu que te agradeço, Felipe. Muito obrigado pela oportunidade. Porque, afinal de contas, cada buraco que a gente cai em estrada, o senhor é homenageado. Ah, não tenho dúvida nenhuma. É o senhor, é o ministro, é o concessionário. Sim, sim. Mas é, principalmente nas estradas, é a primeira lembrança. Mas sucesso para o senhor. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Conversei no bate-papo dessa semana com Juvir Costela, secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul. Confira o programa no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado a você pela sua audiência aqui no BATV ao longo da semana. As nossas reprises. Até o próximo domingo com mais um programa inédito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho